A edição de outubro de 1935 da mesma revista apresenta um avião sem asas feito por Bemus Johnston, de Pittsburgh, que seria basicamente ideal para caber em uma garagem. Em vez de asas, possui uma série de asas estreitas presas a um cinto sem fim no meio da fuselagem. Assim que a correia começar a se mover e colocar as pás perfiladas em seu ciclo rápido, a aeronave deverá decolar. Depois que uma primeira tentativa no aeroporto de Monessem, perto de Belle-Vernon, em setembro de 1935, não teve sucesso, uma segunda tentativa de decolagem foi feita no início de outubro. Desta vez, no mesmo local, o piloto Carl Lange tentou dar a partida após deixar os motores esquentarem. Assim que você entrou, as vibrações afrouxaram o carburador do segundo motor e enviaram vibração por uma das células, rasgando um cabo do tacômetro e duas linhas de óleo. Os cerca de 200 espectadores presentes atacam a aeronave danificada, e em pouco tempo a fuselagem quebrada é despedaçada pelos caçadores de souvenirs. Quando Johnston faz uma terceira tentativa no final do mês, faíscas de uma tocha de soldagem na parte inferior do veículo sem asas incendiaram-no, destruindo-o completamente e transformando os planos do inventor em fumaça. Apenas um ano depois, em setembro de 1936, foi relatada outra tentativa na Alemanha de colocar no ar uma aeronave com asas giratórias. E também desta vez a reportagem é feita na revista Modern Mechanics. Enquanto em toda a internet de língua alemã hoje não há a menor coisa a ser encontrada sobre essas muitas abordagens, o que dificilmente pode ser explicado como algo mais do que coincidência. Em contraste com os modelos anteriores, o inventor, o engenheiro Huathebi de Chemnitz, sobre quem infelizmente nada mais pode ser encontrado, tentou adaptar o princípio do remo a uma asa normal. A peculiaridade resultante é expressa em pais feitas de um material flexível que giram abaixo da superfície da asa e se dobram na superfície concava inferior da asa durante a metade superior de seu ciclo, como pode ser visto na imagem menor do que de outra forma seria bastante bem projeto desenvolvido. Isto suporta a compressão natural do ar de uma asa em voo. Assim que as pais emergem novamente da asa, elas exercem uma força de sustentação. À medida que a rotação continua, isto se torna uma força motriz. O conceito de Huathebi é instalar uma hélice auxiliar para fins práticos caso a propulsão se mostre insuficiente, bem como para outras situações onde seja necessário um desempenho excepcional. George William Walton, de Londres, recebeu a patente para melhorias em aeronaves do tipo ciclogiro em 1938. Após este período quase eruptivo da década de 1930, as coisas tornaram-se visivelmente mais calmas nas décadas seguintes. Novos passos de desenvolvimento só poderão ser demonstrados novamente no final da década de 1960. No início de 1966, logo após o depósito da patente correspondente, ainda não verificada. O ginecologista, inventor e fabricante de barcos de plástico baseado em Lolar, perto de Giesin, Dr. Reynold Kaletz propôs um novo princípio de rotor que é considerado superior a todos os tipos de aeronaves convencionais em termos de segurança e custo-benefício. Kaletz, que já possui 17 patentes em seu nome, apresenta agora seu primeiro modelo pequeno, até então mantido em segredo, de uma aeronave de asa de rotor com fuselagem de madeira balsa prateada e bronzeada, que é girada por meio de bicos de ar comprimido e sobe suavemente do quadro de partida em baixas velocidades do rotor. Além da fuselagem e dos motores a jato fixados na lateral da fuselagem, nada em seu conceito lembra o formato de uma aeronave convencional, já que o veículo, que repousa sobre um trem de pouso telescópico estendido de 5 metros de altura, não possui mais nenhuma asa. Em vez disso, três braços de suporte estendem-se para fora em forma de estrela no terço frontal da fuselagem, no final de cada um dos quais há um pedaço de asa em forma de uma elipse curva em forma de escudo que é afilada para frente e voltar. Uma versão menor é repetida na parte traseira da fuselagem. Para decolar, bicos de empuxo fixados nos braços de suporte colocam as três asas em movimento circular, cujo ângulo de ataque é controlado de forma a proporcionar a maior sustentação possível em cada fase, o que significa que a aeronave decola verticalmente do local de decolagem. Ao mesmo tempo, utiliza os seus motores a jacto para iniciar o voo para frente a uma velocidade crescente, com as pás de voo parando de girar quando a aeronave tol atinge a sua velocidade de cruzeiro. Embora os especialistas da Universidade Técnica de Berlim não vejam razão para que esta invenção não seja viável, e mesmo o Spiegel relate favoravelmente a invenção, Kaleits não encontra ninguém que queira participar na realização do seu projeto. Em 1980 mudou-se para o Canadá, onde faleceu em abril de 1996. Em 1972, a NASA usou uma aeronave norte-americana Rockwell OV-10 Bronco de dois lugares equipada com dois motores turbo-hélice para testar vários sistemas de alta sustentação. Entre eles está um conceito de flaps cilíndricos giratórios, proposto em 1961 pelo professor Alberto Alvarez Calderon, da Universidade Nacional de Engenharia de Lima, que visa aumentar drasticamente desempenho em baixas velocidades. Este conceito envolve um grande cilindro girado hidraulicamente na borda de ataque de uma válvula Foller. Há vestígios nas fontes que indicam que experimentos semelhantes foram realizados em conjunto com a Força Aérea Peruana por volta de 1963. O conceito de cilindro rotativo de Calderon é um sistema de controle de camada limite. No agora modificado protótipo YOV-10, quatro segmentos de cilindro com diâmetro de 30 centímetros são integrados na borda frontal de uma aba de Foller, com discos nas extremidades. Durante o voo, os cilindros giram a 7.500 rotações por minuto, o que requer uma potência total de cerca de 30 cavalos. Um total de 34 voos são realizados e descritos. A aeronave tem velocidade de 47 quilograma-força, mas apresenta instabilidade direcional próxima a 30 quilograma-força, o que pode ser melhorado com pequenas alterações. Por um lado, os testes mostram a eficácia de um sistema de alta elevação, mas, por outro lado, também mostram a fraqueza nas propriedades de manuseio devido às forças giroscópicas resultantes. Em 1976, Marcel Chabona de Versalhes registra a patente para um tipo de ciclo-rotor de duas pais, que ele chama de rotor drive-lift. Em 1977, Thomas H. Sharp registrou uma patente para uma aeronave cujos rotores ciclo-giro de pequeno raio eram alojados em alojamentos embutidos nas asas e usados como hélices comuns. Os ângulos de ataque são controlados por um mecanismo excêntrico simplificado. Em voo nivelado, os rotores são separados do motor da máquina e o empuxo horizontal é fornecido por uma hélice propulsora padrão. Numa segunda versão, Sharp até projetou uma aeronave de alta velocidade com motores turbo-jato. No entanto, nada disso é implementado. Arthur Hobb, G. Crimin Jr. de Bosmo, Maryland, registra uma patente em 1980 para uma aeronave composta de ciclo-rotor cujo uso principal é como guindaste voador. Curiosamente, a empresa International Ciclo Crane Licensing em King of Prussia, Filadélfia, já havia registrado dirigível de asa rotativa na Alemanha em 1979, com base em uma prioridade a partir de 1978. A ilustração mostra que o míssil é uma combinação de um dirigível clássico e um ciclo-giro clássico, em que o peso é sustentado pela flutuabilidade de um balão cheio de hélio, enquanto a propulsão é fornecida por um propulsor com asas ciclo-giro que também desempenham o papel-papel das pais da hélice. Com o financiamento de cinco grandes empresas madeireiras canadenses, Criminx fundou o aero Leaf Tink, com sede em Tiramu, Oregon, em 1980, prevendo a primeira aplicação do guindaste aéreo para levantar madeira pesada e cortada em locais remotos. Como prova de conceito, serão construídas duas versões de tamanhos diferentes, mas com o mesmo layout, a partir de um modelo pequeno. A aeronave contém um eixo interno rígido e giratório ao longo de seu longo eixo, ao longo da metade do qual são montados dois mastros giratórios que se cruzam em ângulos retos. Estes são guiados através da concha e possuem quatro asas estreitas com um perfil de asa simétrico em suas extremidades. Todo o conjunto gira, incluindo o dirigível de suporte. A primeira versão do ciclo Crane tem 42 metros de comprimento, possui quatro motores a pistão como propulsão, e uma grande cauda de estabilização em forma de Y invertido. Foi concluído em 1982, mas foi destruído em uma tempestade em outubro enquanto estava ancorado em seu suporte. Mastro Em 1984, o ciclo Crane foi reconstruído novamente com 54,25 metros de comprimento, desta vez equipado com uma cauda quase circular e reforçada. O próprio dirigível tem 41,45 metros de comprimento e 20,73 metros de diâmetro. Para economizar peso, esta versão está equipada apenas com dois motores de 150 cavalos, o que, no entanto, leva à subpotência, principalmente na elevação. Após vários voos não tripulados em agosto de 1984, o primeiro voo tripulado foi realizado em outubro, embora não tenha decorrido sem problemas. Em meados de 1985, um total de sete horas de voo foi completado sob um contrato de US$ 830.000 com o serviço florestal dos Estados Unidos, mas a fraca potência do motor limitou a velocidade do rotor do ciclo giro a 10 rotações por minuto em vez das 13 rotações por minuto pretendidas, de modo que a aeronave menos ágil em seus movimentos e só consegue levantar cargas de cerca de metade das duas toneladas originalmente planejadas. Ainda não consegui descobrir o que acontecerá com o dirigível, que custou cerca de US$ 7 milhões até agora. A empresa recebeu vários contratos militares no final da década de 1980 para manter a ideia do ciclo crane funcionando, principalmente da DARPA em 1988. O objetivo é comprovar a viabilidade de adequação militar utilizando um modelo de aproximadamente 11 metros de comprimento. Porém, quando o financiamento do Ministério da Defesa terminou em 1990, a empresa Aerolift parou de funcionar para sempre. O conceito de outra aeronave ciclo giro equipada com dois rotores de cada lado é patenteado por Pierre Cervantes em 1990. Em seguida vem um helicóptero com roda de paz com capacidade de decolagem e pouso vertical, inventado por Heiser Gerardt de Redondo Beach, Califórnia, e desenvolvido em 1992 pela empresa aeroespacial Northrop Corp. É depositado. De acordo com a descrição, o equilíbrio longitudinal nesta aeronave à turbina é alcançado por hélices verticais em um estabilizador vertical ou por um segundo par de rotor e ciclo giro. Pela primeira vez, fala-se também do controle controlado por computador dos ângulos de ataque das pás individuais, a fim de alcançar o desempenho ideal da respectiva pá em todas as situações de voo. Gerardt, que também detém várias outras patentes de aviação, assume que sua aeronave pode ser tão grande quanto um Boeing 747 e atingir velocidades de até 480 km por hora. A próxima patente para uma aeronave de decolagem e pouso vertical é de Michael Cepenilk, do Brooklyn, Nova Iorque. A característica especial aqui é o uso de três anéis de lâminas interligados que são montados longitudinalmente na lateral da fuselagem. Também em 1997, o americano Patrick Pat Peabres desenvolveu o conceito de aeronave FUNWING, em 1998, realizou os primeiros testes em túnel de vento de sua invenção na Universidade de Roma. Em outubro de 1999, Peabres fundou a empresa FUNWING limitada em Chester, em Laterra, junto com sua esposa britânica Dicla Peabres e Craigon Murch para comercializar o design. Este projeto é um dos poucos que tem sido consistentemente apoiado pela mídia ao longo dos anos. O princípio de propulsão da aeronave é baseado no ventilador de fluxo cruzado, conhecido desde o final do século XIX, e forma uma espécie de mistura entre um helicóptero e um vaporizador de paz, com rotores radiais nas asas, que jogam grandes massas de ar sob as asas para fornecer sustentação e propulsão. Isto deverá permitir que a aeronave decole do solo silenciosamente com economia de energia, mesmo em velocidades lentas. O primeiro modelo de voo de setembro de 1998, ainda movido por motor de combustão interna, tem envergadura de 2 metros e peso de 4 kg. Os testes em túnel de vento com o modelo começarão em dezembro no Imperial College London, sob a direção do professor J.M.R. Graham. Os resultados são ainda melhores do que o previsto. A primeira patente foi depositada em fevereiro de 1999. Em abril de 2000, Peabless registrou outra patente para seu dispositivo aerodinâmico de produção de elevadores e, em dezembro, terminou a segunda venda de ações, infelizmente sem quantificar o resultado. Em 2001, Peabless ganhou o prêmio Interace International Experimental Aircraft de melhor novo sistema de propulsão. Porém, o modelo foi desmontado durante uma demonstração devido a erro do piloto. Logo depois, um avanço foi alcançado com um novo design de asa, já que a aeronave FUNY agora poderia planar rápido o suficiente usando apenas a autorotação para fazer um pouso controlado. Os voos de teste começarão no outono com um novo modelo FUNY maior, envergadura de 1,80 metros, peso de 6 kg. Também construímos o menor modelo até hoje, 70 cm de envergadura e 600 gramas de peso. Klaus Coegle recebeu sua dissertação sobre o sistema FUNY no Imperial College em julho de 2002, que testou tanto na água quanto em túneis de vento. Segundo sua conclusão, o sistema apresenta uma melhoria de 35% na eficiência em comparação com helicópteros em velocidades lentas. Paralelamente, serão colocados em operação dois novos modelos, com envergadura de 60 cm e peso de 800 gramas, e envergadura de 100 cm e peso de 2,2 kg. Em agosto, a empresa receberá uma bolsa SMART do Departamento de Comércio e Indústria do Reino Unido, em colaboração com a UE, para demonstrar a viabilidade e iniciar o desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado comercial FUNY destinado ao uso como sistema de vigilância remota. O projeto de 12 meses será realizado em colaboração com o Imperial College, a Kingston University e a empresa de UAV Remote Aerospace Limitada realizado. Os testes em túnel de vento com o modelo 1 metro realizados em setembro mostram um aumento de eficiência de quase 50%, razão pela qual está agora prevista uma força de elevação de 2 toneladas com uma potência de motor de 100 cavalos. Em junho de 2003, Peebles e sua empresa ganharam o prêmio Edward de Bono Thinking da agência de publicidade Satie e Satie International por ideias que mudaram o mundo, em setembro. Terão início os voos de teste do protótipo FUNY-GO-AV com envergadura de 2,2 m, que será realizado com carga útil de 2 a 4 kg, e em novembro, voos bem-sucedidos com carga útil de 8 kg serão realizados com vinglets adicionais. O modelo atual tem peso total de 17,5 kg. Há também um segundo financiamento smart este ano. Um ano depois, em junho de 2004, o peso de decolagem já havia chegado a 21 kg, e o FUNY-GO foi escolhido pelo New York Times como uma das ideias do ano. Isto foi seguido em 2005 por um prêmio de um PSTART Connect da London Development Agency para desenvolver uma versão tripulada da aeronave. Em 2006, a dissertação de Oliver Ad, também no Imperial College, que tratou de um projeto de simulação computacional do sistema FUNY-GO, recebeu o prêmio nacional John Barnes da Associação de Universidades Aeroespaciais. Os primeiros testes de voo do protótipo Stovu acontecerão em novembro. Em abril para maio de 2007, serão realizados testes de voo com um protótipo de ID Vector Etrust Stovu, uma versão especial de baixa velocidade destinada a ser um drone de vigilância urbana. O protótipo, feito de materiais compósitos com envergadura de 1,6 m, velocidade de voo de 8 m por segundo e peso máximo de decolagem de 12 kg, com um peso morto de 6 kg, é movido por um motor elétrico de 1,2 kW. Os testes de voo com outro novo modelo serão concluídos em setembro-outubro de 2007, e a primeira demonstração pública do protótipo não tripulado FUNY ocorrerá em junho de 2008, durante o evento anual internacional de sistemas não tripulado Spark Aberport, no país de Gares. No entanto, como os rotores ainda não atingem o desempenho ideal, Péblis tem que modificar constantemente o projeto. No entanto, a empresa informou em dezembro que já havia passado do puro trabalho de pesquisa para o marketing em estágio inicial. Pelo menos graficamente, este pode realmente ser o caso, como mostra uma série de designs deste período que foram escritos, ou mouzeados, por Adrian Mann. Na foto aqui está um UAV de carga com peso vazio de 300 kg e peso máximo de decolagem de 600 kg. A envergadura do pássaro é de 10 m, a dos rotores é de 8 m, e a velocidade de voo de 40 kg a força deve ser alcançada por dois motores de 40 HP. Não foram registados quaisquer progressos em 2009. Somente em julho de 2010 o protótipo do modelo apareceu novamente no Farborough Garshow. Este modelo será posteriormente modificado e equipado com cauda dupla, o que resultará em melhores condições de fluxo na cauda e assim um comportamento de voo mais eficiente, mais rápido e mais estável, conforme demonstrado pelos testes de voo realizados em setembro, nos quais o FANWING atingiu velocidades superiores a 70 km por hora. Este avanço é baseado em uma colaboração entre Peables e Georges Seyfan, ex-engenheiro sênior de desenvolvimento de conceitos de aeronaves na multinacional britânica de defesa e corporação aeroespacial BAS Systems. Os testes correspondentes em túnel de vento começam em outubro e continuarão até meados do ano seguinte. Em julho de 2012, o modelo FANWING será demonstrado no Schosch... nos Estados Unidos, onde um ano depois será apresentado um demonstrador de tecnologia voável de dois lugares na classe esportiva leve, que voará pela primeira vez. Contudo, a empresa ainda procura investidores para construir o demonstrador e depois obter as aprovações necessárias da FAA e AA para que os voos tripulados possam ser realizados em 2013. Como é frequentemente o caso, este calendário não pode ser cumprido, mas pelo menos o protótipo é tão promissor que a UE está a disponibilizar 600 mil euros como parte do projeto FP-7 para que os investigadores liderados pelo professor Matias Linhaus da Universidade de Saarlan, Juntamente com o Instituto Karmann de Dynamik des Fluides em Bruxelas e o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, estão desenvolvendo o controle do sensor e o acionamento elétrico com os parâmetros operacionais ideais para nova aeronave que um dia transportará 60 a 70 pessoas e cargas de até 8 toneladas. À medida que o projeto de investigação europeu de dois anos continua, o modelo de ASA otimizado será testado num túnel de vento em Bruxelas a partir de abril de 2014. Estes testes numa sessão de ASA de 1,5 metros são apoiados por financiamento da UE, incluindo 783 mil euros do DLR. De acordo com o relatório de março de 2014, o projeto está recebendo mais apoio de cientistas de Sarbricken, Bruxelas e Hamburgo, que desejam otimizar a tecnologia de propulsão de tal forma que o avião possa realmente transportar passageiros e mercadorias. Uma das questões centrais é se a inclinação das pás do rotor deve ser fixa ou ajustável eletricamente, pois esta última é muito mais cara. A inclinação ideal será testada no túnel de vento em Bruxelas durante 4 a 6 meses a partir de abril. No decorrer de novos desenvolvimentos, a DLR Air Transport Systems Facility em Hamburgo coordena o projeto FUN como parte do projeto SOAR da UE, que vai de outubro de 2013 a setembro de 2015, e é responsável pelo projeto geral de uma aeronave com a propulsão inovadora a conceito. Além disso, é realizada uma análise de mercado e o design é comparado com produtos concorrentes. Os detalhes de um avião de transporte e de passageiros deverão então ser acertados. A última vez que ouvimos falar da aeronave FUNWING foi quando o projeto foi apresentado no Paris Air Show, em junho de 2015. Até então, apenas protótipos de desenvolvimento não tripulados haviam voado. A empresa de fabricação de aeronaves Bosch Aerospace Inc., em Hansville, Alabama, que fabricava dirigíveis não tripulados para vigilância militar e como transmissores para emissoras de televisão na década de 1990, também estava trabalhando no projeto de um acionamento cicloidal para aplicações de UAV-TOL em meados da década. O relatório final aparece em outubro de 1998, logo após a realização dos testes correspondentes. Na capa aparece o desenho de um avião militar da Marinha, do qual também existe um pequeno modelo, cuja imagem pode ser vista abaixo. O relatório mostra que a Bosch Aerospace, juntamente com o subcontratado MSU Raspit Flight Research Laboratory, parte da Bagley College of Engineering da Mississippi State University, e sob financiamento do programa Small Business Innovation Research, SBIR, desenvolveu um protótipo desenvolvido e testado com um raio de 120 centímetros, obtendo resultados muito bons. O relatório de 60 páginas pode ser encontrado online. Entre 2000 e 2007, a Bosch Aerospace assinou seis contratos com o Departamento de Defesa totalizando US$ 2,55 milhões, que incluíam um pequeno dirigível chamado Plataforma Aerosta Rapidamente Elevada, REAP. O Exército dos Estados Unidos implantou dois sistemas no Iraque em dezembro de 2003. No entanto, não parece haver qualquer financiamento de investigação para a nova unidade. Em dezembro de 2001, Michael Lin MCNAB recebeu seu mestrado na Mississippi State University com uma tese sobre o desenvolvimento de um modelo computacional de acionamento cicloidal e sua comparação com os resultados experimentais dos testes de túnel de vento de Vietle. Mas em 2002, a Bosch Aerospace foi adquirida pelo já mencionado Information Systems Laboratories Inc. em San Diego, Califórnia, para continuar como um departamento ISL sob o rótulo Operações de Sistemas Aeronáuticos, que mais? Tarde se tornaram sistemas aeronáuticos e espaciais. Com a aquisição, o capítulo da transmissão cicloidal também parece ter chegado ao fim. No final de 2001, a imprensa noticiou uma espécie de desenvolvimento da aeronave de asa rotativa Calets, veja acima, pelo empresário norte-americano nascido na Pérsia, Housby Assinifard, cuja empresa era o Copterink. Fundada em agosto de 2000, é apresentando agora o conceito de uma aeronave revolucionária com um rotor inclinado chamada UMI. A nova empresa em Andover, mais tarde Boston, Massachusetts, é apoiada financeiramente pela YAS Ventures LLC, que também pertence a Yassinifard. O irmão mais velho de Housby, Siamak Yassinifard, um veterano dos programas de ônibus espaciais e estações espaciais da NASA, atua como cofundador. Disse que o desempenho desta aeronave, que se parece com um OVNI no solo, é sédio de aviões a jato e helicópteros, pois combina as melhores características de ambas as tecnologias em um único veículo. O resultado aumentou significativamente a funcionalidade, escalabilidade, 20, 120 passageiros, estabilidade e segurança. A fuselagem da aeronave é cercada por um grande rotor de inclinação única e contrarotativo com um diâmetro de 8,2 metros, monotito rotor, MTR, ao qual estão acoplados quatro motores a jato. Na partida, eles acionam o anel externo do rotor de inclinação com suas oito pás curtas, que giram em torno do anel interno fixo até 120 rotações por minuto. O anel externo deve ser apoiado eletromagneticamente sem atrito. Durante a decolagem vertical, o rotor fica paralelo à fuselagem. Assim que é atingido uma altura de cerca de 300 metros, ele gira verticalmente para garantir o voo para frente em um ângulo de 87 graus em relação à fuselagem. Espera-se uma velocidade de voo de 640 kmh. Neste momento, porém, a aeronave de asa rotativa só existe como uma simulação computacional, razão pela qual o próximo passo é construir um modelo da nova aeronave de decolagem vertical com um diâmetro de 3 metros e depois testá-lo para adequação ao voo. Em 2002, foi concedida a patente, o S nº 6.4288, depositado em 2001, na qual George J. Serov, Siamak e Roseby e Assine Fard foram nomeados como co-inventores. Uma análise conceitual e estrutural preliminar da configuração, um com anais internos e externos feita por Susan Faragi da Universidade de Massachusetts Lowell e Jerome Connor do MIT resulta em uma mudança de tamanho e um novo design de configuração. Obrigado por assistir!